IroningHero.com, o seu serviço de engumadoria e lavandaria online. A Ironing Hero recolhe e entrega a sua roupa gratuitamente. Especialistas em realizar serviços de urgência de lavagem, engumagem e limpeza a seco em menos de 15 ou 30 horas, com o máximo cuidado e total segurança. Desfrute do seu tempo livre a fazer o que mais gosta e visite o site www.ironinghero.com e faça já o seu pedido. Esta questão das criptomoedas é muito rara. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Ocinas, um para mais um episódio da série Fundadores. Hoje é dia 7 de março de 2023 e, como sempre, tenho aqui os grandes Tim Vieira, da BGA, Nuno Silva, da Uriplay e o Stefan Moraes, da Indico Capital. Já sabem nada do que a gente diz aqui. É qualquer tipo de aconselhamento ou envolve alguma opinião para além da nossa pessoal. Portanto, não devem seguir como aconselhamento financeiro ou investimento. Meus caros, vamos saltar. Sei que estão ansiosos. Estas últimas semanas têm sido férteis em temas para discussão e nada melhor do que passar a palavra ao Nuno Silva, que vem-nos falar sobre Nuno. Eu hoje venho falar sobre o António Comuna Costa. Não sei se conhecem. Venho falar aqui do político mais ardiloso e, se calhar, também o mais talentoso dos últimos anos, como já referi em outros podcasts. Isto não significa que seja a nível positivo ou não, mas é a minha opinião sobre ele. Eu queria falar sobre o seguinte, que todos já ouvimos falar sobre esta nova política comunista ao estilo russo, ou Coreia do Norte, ou venezuelano, à moda de eles quererem, no fundo, fazer um arrendamento coercivo a quem não faz o sufuro da sua casa um tempo superior a 100 dias. Bom, eu, sinceramente, eu já, sei lá, eu já acreditava em existir monos de coisas, mas nunca pensei que chegássemos a este ponto, ao ponto do próprio governo dizer a uma coisa que é a minha propriedade, que eu ou os meus familiares ou alguém muito próximo contribuíram e decidirem o que é que querem fazer com os bens que são nossos. Quer dizer, isto é o forró ao bodó, quer dizer, isto é uma palhaçada. Eu não sei como é que o Tribunal Constitucional e como é que as pessoas... Lá está, já estou com um bocado como o Stephanie e como ali o... Como é que se chama aquele indivíduo que faz aquela rubrica na terça-feira, o Miguel Judis. Isto é uma loucura mansa, não é? Quer dizer, andamos todos malucos a assistir a esta situação e eu estou super revoltado. Só que parece que sou o único que estou revoltado com esta medida. Não vejo assim mais ninguém. Vejo o Ricardo Urus Pereira a mandar umas bicadas e tal e bem. Mas parece que as pessoas acharam isto super normal. Acho que não teres uma casa habitada por mais de 100 dias, se o governo chegar ao pé de ti e tirar-te a casa para arrendar é uma coisa fixe. Acho que é absurdo. Acho que é completamente absurdo a fazerem isto. Acho que o Estado devia ser o primeiro, primeiro, a saber qual era o inventário das casas que tem. Não se esqueçam que o Estado é o maior proprietário de casas de velutas do país e a seguir é o Partido Comunista. Por isso, vamos primeiro falar sobre estes dois indivíduos, sobre estas duas entidades. Deve ser a igreja, talvez. Provavelmente. E vamos primeiro, só estes três, vamos lá ver, só estes três. Se eles soubessem o que é que têm, se reabilitassem e se metessem no mercado de arrendamento, provavelmente resolviam os problemas que estamos a ter. Não, mas eles decidem ir ao Povinho, não é? Mais uma vez, o Zé Povinho. E pronto, se tens uma casa ali de férias em Mundo Mar, ou em Paredes de Cora, ou em Faro, bora lá, vamos lá pôr isto no lugar que é mais fácil. Acho que é ridículo, acho que ninguém deve permitir que isto dá para a frente e eu estou super revoltado com esta situação. E além disso, mandam isto para a frente, das duas uma. Ou isto é brincar aos covóis, de certeza, ou então é mandar uma jogada de mestre do próprio António Costa, que é, eu vou mandar esta cartada à lá a Bloco de Esquerda e à lá a Partido Comunista, eles, é quase cheio que mate, porque eles não vão dizer nada sobre esta medida, porque é um bocadinho a par das ideias que eles partilham, e eu vou já anular estes dois com este movimento, que eu sei que nunca vai passar e nunca vai andar para a frente. Tim e Stefan, o que é que vocês, o que é que vos apraz dizer? Vocês têm aí casas de velutas para ajudar aí a malta? Não tenho casas de velutas, gostava de ter casas de velutas. Mas não, eu acho, é assim, por acaso, eu acho que isto é daqueles momentos em que houve um erro de cálculo do Governo, por acaso, não é o único, não é? Ultimamente, agora recentemente, estas declarações da ex-Ministra da Saúde, também já lá vamos, é um bocado a loucura total, não é? Dizer que afinal quem ajudou muito na pandemia foram os privados e o setor social e o SNS, quando antes dizia que eram os maus da fita. Mas por acaso eu acho que esta não vai correr bem. Primeiro porque, apesar de haver uma grande crise de habitação, Portugal é dos países em que as pessoas têm mais casa própria na Europa, por acaso é das poucos indicadores em que nós não estamos assim tão mal. Segundo, tocar com a propriedade privada das pessoas realmente é muito grave, não é? E, portanto, mesmo que as nuances do programa sejam positivas em várias dimensões, que era o que aí o João estava a tentar aludir, o que acontece é que a buzzword é querem-nos ficar com as nossas casas. E, portanto, eu acho que foi daqueles erros de cálculo um bocadinho hostil que foram feitos outros no passado, quando o Passos disse ir além da Troika. Ou outros, há governos que dizem sempre assim umas coisas que depois são, às vezes, exagerados, não era bem aquilo, não vai mesmo acontecer, mas na realidade fica à marca. Eu acho que isto foi um erro de cálculo de comunicação enorme que eu não esperava deste governo, que são normalmente muito bons a comunicar. Eu tenho dúvidas que isto seja execuível e é óbvio que o principal culpado do Estado calamitoso não são os Golden Visas, não são os privados, é precisamente o Estado que tem património que nunca mais acaba, são as câmaras que não fazem o licenciamento como deve ser e, portanto, não deixam que as casas entrem no mercado e é um mercado de arrendamento altamente protetor dos inclinos, que basicamente, que agora vai ser reforçado, com mais congelamentos de rendas, etc., que faz com que as pessoas não queiram pôr as casas a arrendar, porque têm medo de ficar sem elas, basicamente. As pessoas ocupam as casas e depois não saem, não pagam, não se consegue fazer nada. Isso teve melhorias, teve recursos, teve avanços, mas agora, em geral, tem corrido mal. E, portanto, o mercado não funciona e não é o Estado que vai substituir o mercado. E, portanto, acho que foi um erro enorme, enorme, mais um erro enorme, que me confunde, sinceramente, ou seja, uma sequência de erros enormes, além de escândalos, uma sequência de erros enormes que eu não estava à espera, sinceramente, acho que não sei de uma equipa tão experiente, não esperava tal coisa. Dar só aqui, relativamente àquilo que o Stéfano disse, dar esta informação. Portugal é, de facto, um dos países com o maior número de focos por habitante, mas, em compensação, também é o pior, não é o pior, mas é um dos piores, tem apenas 2% de habitação pública, comparativamente com outros países que chegam aos 20%, 25%, 30%. A Holanda tem 30%. Claro, eles não sabem que casas é que têm, eles não sabem que casas é que têm. Mas deixe-me só também dar aqui este input que o Stéfano estava a dizer. Novidade. Há um grande problema na habitação que tem a ver com o licenciamento. Esta proposta, uma das medidas é exatamente que a responsabilidade do licenciamento, ou seja, para que... Isto tem dois efeitos positivos, parece-me. O ONES passa para o lado de quem projeta, portanto, arquitetos e responsáveis por as especialidades. A própria assinatura deles de entrega do projeto é garante de que o funciona, portanto, a demora do trâmite do processo é muito menor, ok? Isto também tem um lado positivo, que é, ao retirar gestões de que fica tudo do lado das câmaras municipais, retira poder aos técnicos das câmaras. E que toda a gente sabe que, infelizmente, há sempre esta nuvem da suspensão e de corrupção com as câmaras municipais, que desta maneira também alivia aqui um bocadinho este processo. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que vai em contra daquilo que o Stéfano está a dizer. Melhorar o processo de licenciamento, melhorar o processo de despejo e melhorar o processo de também proteção, quando deixa de haver pagamento por parte dos inclinos, em que o Estado se substitui e faz o pagamento para que o senhorio continue a receber. Portanto, há aqui um mix de coisas que podem ser positivas. O problema lá está, é que eu acho que há coisas seguramente positivas, mas a grande tagline é nós ficamos com as vossas casas se vocês não fizerem nada. Portanto, aí é que eu acho que é o erro, um grande erro de comunicação, não é? Ou seja, porque a partir do momento em que se diz uma coisa dessas, todos esses detalhes, que até podem ser realmente algumas propostas positivas, já ninguém quer saber, basicamente. Claro, abafou. Tim, tu achas que ele fez de propósito... Tim, achas que o António Costa faz de propósito esta jogada para criar fogo de artifício? Ou é como o Stéfano disse, um erro de comunicação? Eu acho que há tantas notícias que mais uma que põe a gente todos a falar disso, como a gente tinha falado já. João, basicamente, já não estamos a falar em professores, já não estamos a falar em muitas outras coisas. O Nuno abandonou a... Foi puxar a porta da casa. Vamos embora. A verdade era o que estávamos a dizer, não é? A burocracia é incrível. A gente, para ter alguma coisa, eu já construí alguns prédios e hotéis, é super difícil. É mesmo difícil. Uma pessoa pode ser o dono do terreno, mas não consegue fazer isso, não consegue aquilo. É tantos técnicos, é tantas licenças. Cada vez que uma pessoa pensa que chegou e vai ter, há mais uma coisa que não sabíamos, e depois é mais 30 centímetros, a estrada de Portugal, depois é isto, hoje é aquilo. E quem pensa que vai assinar e que isso vai avançar, eu tenho dúvidas que até isso vai ser tão positivo. Porque alguma coisa vai vir, porque eu já não acredito. Quando a gente perde fé no sistema, é isso que está a acontecer. E eu só olho, era quem, à volta dos anos 2005 até 2010, estávamos, antes de 2010, porque depois veio a crise, mas estávamos a fazer à volta de 120 mil fogos por ano, e agora, os últimos três anos, andamos a voltar aos 15 mil fogos. Então, é como o Economics 101, não há supply e há demand. E a diferença é isso, é isso, acabou. Não é que a gente, se houver mercado, e se houver muito produto, o preço não vai aumentar como está a aumentar, e é o que é, e acabou. E há aquela linha fina, não pode, se calhar, ser tantos fogos, mas não pode ser tão poucos fogos, tem que haver alguma coisa. E até de construir, não é só construir para os ricos, porque muitas vezes, até projetos para pessoas de média e baixa, levam tanto tempo, que é melhor uma pessoa tão concentrada no que faz mais dinheiro. Porque se tivermos lá os três, quatro anos, não há valor a ser feito, não é? Não, acho que isso é uma comparação aí à grande. Muito bem, eu vou acabar com uma nota positiva, que é dizer-vos que, eu acho que também há, acho que algumas coisas não fazem sentido nas propostas, acho que algumas coisas eles sabem que não vão passar, é mesmo só para agradar. Claramente o Golden Visa não era um problema, não me parece que seja, até porque já nem era nas grandes zonas urbanas. Agora, há duas ou três coisas também positivas, vêm aqui umas linhas de financiamento para construção e para renovação, remodelação, conversão de outras habitações, é positivo também haver essa abertura. E sinceramente, Stefan, acho que a história dos devolutos, é a montanha vai parir um rato. porque eles não vão atrás da casa da pessoa que tem uma casa na terra, não sei o quê. Eles vão atrás daquelas N situações que existem no centro de Lisboa, de blocos inteiros de prédios que pertencem a fundos de investimento, que não fazem nada daquilo. Compram aquele bloco de prédios porque sabem que aquilo valoriza ao final de três anos e não se dão ao trabalho de fazer as remodelações ou de devolver aquilo ao mercado porque o asset valoriza sem fazerem nada, sem sequer terem investimento. E isto é a proliferação deste tipo de casas por Lisboa, não é casas, são blocos inteiros, quase quarteirões, é aos pontapés. Epá, isto tem que acabar, isto não pode continuar assim. Tem que se arranjar a maneira de se devolver isso ao mercado e haver alguém que reinvista nisso e que devolva isso para o mercado de habitação, seja de arrendamento ou seja o que for. Esta é, também parece-me que é aquilo que é o foco. A fazer isso, sinceramente, João. Os fundos de investimento têm que fazer qualquer coisa com os ativos, não ficam só à espera. Ah tu, mas esteja exemplos desses em Lisboa que nunca mais acabam. Eu não conheço, mas eu não sou especialista em real estate, mas tenho dúvidas que os fundos não façam nada. Ou estão à espera do licenciamento, ou então serão prédios que estão em questões de partilhas e heranças. Isso sim, eu acho que há muitas situações que há muitas partilhas que não acontece nada. Até porque é o interesse do fundo, não é? O interesse do fundo é rentabilizar o investimento que fez, não é? Não necessariamente, Nuno, tu não precisas. Eu não meti dinheiro nesse fundo, quer dizer. Ou parece que é vendido. Se eu compro uma casa e não a rentabilizo, ou é uma casa que eu vivo, ou é uma casa de férias, ou então estou a perder dinheiro, quer dizer. Mas agora pega neste exemplo que o Stefano deu, que é estas questões das partilhas. O Governo ou o Estado tem que ter uma maneira de poder obrigar. Tu tens um mega prédio de não sei quantos andares no meio da Avenida Liberdade, que aquilo já ninguém tem dinheiro para comprar aquilo. Nenhum dos herdeiros consegue comprar aquilo. Então e o prédio fica ali? O Estado não consegue intervir? Ali no Soto Maior, ao pé da PwC, aqueles prédios todos, ali deve haver história. Não sei, I don't know. As partilhas... Aqueles dois. Porque as partilhas ficam ali numa espécie de labirinto legal que não acontece. Isso é um problema. Os fundos, tenho muitas dúvidas, os fundos têm que ser muito ativos, senão realmente ninguém investe. Obviamente, obviamente. Não, e esses prédios, o que podia acontecer aí, era assim, tinham que começar a pagar alguma taxa. Claro, tem um agravamento, mas não é suficiente. Cinco anos do prédio era... Ô João, nesse caso em concreto que falaste das partilhas, concordo contigo, acho que claramente... Deve haver uma forma de uso. Não é despropriar, nem é fazer nada coercivo, porque isto não é, atenção, isto não é a América, não estamos no Faroeste. É o Texas. Mas sim, dizer assim, meus caros, olha, tem se calhar mais dois anos ou três para resolver a situação. Se não fizerem dessa forma, vamos ter que fazer uma penalização, como o time estava a dizer, ou vamos ter que pôr um imposto especial para o imóvel... Já tens um agravamento de mim. Tens um agravamento de mim, não chega. Tem que ser mais. Mas pronto, tudo bem. Agora chegar ali e tirar e não sei o que, quer dizer, qualquer dia andamos aí todos armados. Você não toca aqui na minha casa, desculpa. Olha, os dois prédios que o time está a falar pertencem a fundos. E não são investidos porque o asset valoriza-se sozinho. E passam de fundo para fundo. É o que é. É o que é? Acho que não é outro mal. Porque há fundos que trabalham só com management fees, etc, etc. Porque também não estão com um foco que se calhar é interessante. Porque eu já tentei comprar prédios, às vezes, e não querem ser vendidos porque é parte de um valor, de um management. Fala igual. Estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Certo. E se o teu Estado obrigar esses fundos a colocar essas, tem X tempo para colocar isso no mercado, se não tem que vender para alguém comprar, mas com a obrigatoriedade de devolver ao mercado. Isso é que é necessário fazer. Tu tens de controlar a tua sociedade. Nesse sentido, tudo bem. Nesse sentido, tudo bem. Então concordas com a proposta da mais habitação? Não concordo. Quando se fala em 100 dias, considerado de luto, arrendimento coercivo, quando eles nem sabem quantos imóveis é que têm... É mais de um ano. Ó João, eu percebo que tu és do PS, e a tua colega é do PS, e tenhas de defender a tua dama. Mas eu não sou partidário, eu tenho obviamente uma... Ah bem, mas tens de clara proposta. Um lado que me quer mais comum. Tens de clara proposta. Não pode só dizer mal. Não é só dizer mal, mas eu não estou a dizer mal. O Nuno já disse que chega. O Nuno já disse que chega. O Nuno já disse que já chega. Já chega. Já chega a dizer que... Bom, eu acho que o problema não é isto, é que as pessoas já não querem saber dos detalhes. Ou seja, isso tem que saber. Não, não quer saber, não quer saber mais. Quando me dizem que eu posso ter uma casa que está a 100 dias, não tem uma água da conta de luz, e podem-me fazer um arrendimento coercivo, e quando o próprio Estado não tem o inventário das suas casas de lutas, que é Lisboa, são os pontapés e no Porto também, eu não quero saber mais nada. Não quero saber mais nada. Sabes que isso está-me a fazer super interessante através de voltar para a África? Porque eu vou te dizer uma coisa. O Nuno chega a sítios assim, não é? A gente sai da África porque está tudo uma confusão e que não está a ser gerido bem, não tem isso, não tem aquilo. Chegamos aqui, agora está a ser gerido tão bem que a gente até tem que dar a luz. Querem saber tudo. A gente paga uma taxa, temos isto e isto. E eu começo a pensar, melhor ir para a África onde não vão-me dar eletricidade, vai haver buracos na cidade, mas ninguém quer saber do que eu faço. Eu consigo fazer coisas a acontecer. Eu consigo usar os meus talentos e criar riqueza para muitos. Oh Tim, qualquer dia, tu estás deixado, eles vão à tua garagem porque dizem que não há peças suficientes para produzir carros. Ei, ei, ei. Para não pedir carros. Senhor Tim, você tem 50 carros na sua garagem. Foi assim muito. Está deixado. Agora vai para o Uber. Pronto, vou pôr ali o teste à roça e começar a fazer Uber. Ali em Cascais. Igual, muda já isto. O Nuno está super chateado. Ele está a abordar os carros dele na minha garagem e agora está a falar assim. Bom, ok. António Costa está despachado. Vamos passar aqui à segunda temática. Stefano Moraes, West, best, the rest. Sim, ou seja, eu acho que recentemente saiu uma sondagem que mostrava que, por um lado, esta questão da Ucrânia uniu a Europa e os Estados Unidos. Foi uma sondagem feita pelo European Council on Foreign Relations e que mostra que esta questão da invasão da Rússia à Ucrânia uniu o Ocidente, mas que também mostra que o resto do mundo não está assim tão convencido. E recentemente eu faço parte de uma organização que é o Young President's Organization, que é uma organização global, mas originária nos Estados Unidos, de CEOs, etc. e que basicamente tem pessoas de todo o mundo, obviamente, e é engraçado ver-se nas discussões nos grupos de WhatsApp, é uma espécie de todos contra a Europa e os Estados Unidos. Ou seja, realmente quase a favor da Rússia e sempre a questionar que na realidade as motivações a quem começa, tudo, mas de uma forma sistemática. E eu acho que isso mostra que nós na Europa e nos Estados Unidos, onde há uma espécie de unanimidade, da visão sobre como é que deve ser o mundo, de respeito, de valores, etc. Pronto, há uns mais à esquerda, mais à direita, mas os valores são todos mais ou menos comuns, mas os nossos valores realmente não são partilhados no resto do mundo. Há uma versão diferente das coisas, há um recalcamento histórico do resto do mundo por causa da colonização e de muitas outras realidades ao longo dos últimos séculos. E eu acho que isso indica que nós, na Europa e nos Estados Unidos, o Ocidente está, de certa forma, um bocadinho isolado. Claro que é isolado de um ponto de vista de fortaleza e de força e de riqueza muito acima dos outros. Mas não deixa de ser um bocadinho preocupante porque o que eu vejo é muitas pessoas dos outros países a dizer não, não, o modelo da China é que está bem porque crescem e está tudo bem, se não houver liberdade não há problema. Se há uma invasão da Ucrânia, bom, mas vocês também invadiram o Iraque, não tem nada a ver uma coisa com a outra. e por aí fora e isto é em todas as camadas. E isto leva-me também a pensar que realmente esta questão do decoupling, portanto, uma espécie de desagregação da globalização, está a avançar mais rapidamente do que se esperava. Ou seja, nós tivemos 20 ou 30 anos de globalização em que os mercados emergentes saíram, digamos, da periferia e tornaram-se centrais e muita gente saiu da pobreza, liderados pela China e por outros outros mercados, mas isso teve efeitos, teve consequências na perda de emprego e de competitividade, nomeadamente para a classe média e às classes baixas no Ocidente, e o backlash está aí, ou seja, o backlash está aí dentro do Ocidente, mas continua também fora do Ocidente contra nós. Portanto, eu acho que isto vai levar, eu espero que não leve a guerras ainda maiores, mas uma guerra já está cá de certeza, que é a guerra totalmente comercial e industrial. E não há hipótese, nós temos que, na Europa e no Ocidente, obter a nossa independência energética e a nossa independência industrial, porque as relações vão ser muito complicadas nos próximos 20 anos com os outros países, que não necessariamente gostam de nós, pode ser por inveja, pode ser por valores diferentes, eles têm as razões deles, mas não há uma boa relação nem por razões variadas, como eu já disse, e estamos, e nós não podemos estar mais dependentes nem do petróleo da Rússia, nem dos chips da Ásia, nem dos telemóveis feitos do outro lado, nem de nada, ou seja, eu acho que há realmente uma necessidade de reindustrializar e termos uma certa independência, porque eles não gostam de nós tanto como nós pensamos. E isso é, para mim foi parcialmente uma surpresa, tanto o resultado da sondagem, como estas conversas informais com pessoas super informadas que também não gostam de nós, ou seja, são CEOs, são tudo, e realmente há uma visão muito diferente e uma culpa que é atribuída ao Ocidente por tudo e por nada que acontece no mundo, não é? Até a invasão da Ucrânia é a nossa culpa, quer dizer, enfim, perspectivas muito diferentes da vida e do mundo. Tim, Tim, tu que tens uma visão mais de África, Américas, tu sentes também, fostes surpreendido também por este posicionamento, em África, há muitos países que olham para esta guerra e colocam-se, não se colocam do lado da Rússia, mas claramente não estão do lado do Ocidente, não é? E inclusive foi uma surpresa o Brasil, um bocadinho mais durante a época do Bolsonaro, eventualmente, mas esta posição do Brasil também se colocar aqui um bocadinho neutro, olhar para dentro e não estar muito preocupado com as questões morais. O que é que tu vês sobre este assunto? Não, porque eu já vi, eu já vi que os Estados Unidos conseguiu também fazer na Europa, nem em África, não há inocência, não há inocência e na Ucrânia, posso garantir que também não há inocência, não é tão fácil como dizer que foi um país que tomou outra e que não foi provoked e que não foi isto e que não foi aquilo, desde, há histórias em dois lados sempre. Agora, eu concordo, nunca havia de chegar ao ponto de atacar e tomar, eu disse logo na primeira vez, se calhar eu ia me dizer é que não podia haver como é que é, ecava, ninguém voar por cima e era isso que a gente fazia, mas também não concordo que a gente agora vamos fazer isto num arms race, mais 10 bi, mais 5 bi e estamos aqui a pôr armas porque um desses momentos a China vai estar a dar armas e depois a China vai conseguir começar a falar de Thailând e a Correia do Norte com a Correia do Sul e Israel. Já estão, já estão. Israel com todos, o Paquistão com a Índia e até em África, estamos com o Congo, Rwanda e tudo isso e todos eles têm os dois lados a começar a pôr armas e a fazer coisas, etc. Então, there's no innocence. Eu já vi, eu já vi, o que é possível com hatred e uma pessoa quando só precisa de ver quantas minas é que explodiram em África para a gente perceber 300 mil pessoas sem pernas e isso tudo e there were mines being put from all sides e bombas a serem caídas e quando vamos ao Vietnam Museum e tu vês o que era o Agent Orange a caídas todas e ainda estão a nascer hoje, todas desfeitas, it's scary. Então, não há innocence. Eu acho que a gente não tem leaders que conseguem hoje em dia vender uma visão de um mundo com paz, etc. A gente, não é? Estamos todos a voltar para um período que vamos para os anos 70 e vamos começar um arms race e olha, history repeats itself. Então, é um bocado disso que a gente está. O que eu acho é que eu concordo com o Stefan, eu acho que a gente vai ter que ficar mais self-sufficient e não vai ficar com isso com mais carbon credits e mais taxes de carbon. Eu não estava nesse mercado e no outro dia fui pedido para estar numa negotiation e aprendi tanto e eu percebi it's so much bullshit you can't believe. Ok? É, estamos a vender em Argentina uma floresta para um Volkswagen que vai ser construído vai custar tanto há taxas nessas taxas nessas taxas quem vai pagar esse carro vai ser um europeu ninguém em África quer comprar um electric car ou enquanto a gente vai comprar esse carro esse carro já o Estado já ganhou mais taxas no Texas sobre os Texas sobre os Texas it's unbelievable e a gente vamos salvar o mundo com alguns carros vendidos aqui outros em Califórnia mas Texas não quer saber Florida Southern States ainda estão com litros de gasolina a cada motor so I don't know como é que vamos ficar self-sufficient it's important mas não vamos conseguir ser a gente salvar o mundo e ficar self-sufficient em guerra we're gonna make some tough decisions ok? and I don't know I'm not the expert yet but eu acho que não há innocence sem dúvida um bocadinho antes disso a Ukrainian também era visto como bandido e agora são heroes e no dia que se calhar cair alguma bomba noutro sítio se calhar a gente vai dizer não, ficam com a Ukraine não ponham mais bombas aqui because this is us the West salta com a neve às vezes precisa saltar e muita gente já vê isso e não só estrangeiros ou pessoas vamos lá dizer de outros países mas até Americans estão a ver isso e estão partes de estarem nessas situações e envolverem-se e etc, etc porque também há uma guerra de poverty há uma guerra de outras coisas no próprio paraíso deles então I don't know mas diga-me uma coisa oh Stefan agora se calhar para fechar este tema duas questões rápidas uma olhando para trás poderíamos ter feito de uma forma diferente para evitar esta guerra especialmente os Estados Unidos eventualmente poderiam ter gerido isto de outra maneira primeira questão e segunda agora que estamos metidos nisto e que o problema está como está há alguma maneira de sair disto com uma negociação de paz que desbloqueie isto porque se não a única alternativa é a capitulação da Ucrânia não é? de uma parte da Ucrânia estamos em condições de fazer isso? vamos lá ver eu acho que era um bocadinho inevitável o que aconteceu a única coisa que podíamos ter feito diferente era no momento em que a Rússia invadiu a Crimeia ter sido dado um sinal inequívoco internacional ou pelo menos do Ocidente que Altipar Aurel isso não se fez e portanto o senhor Putin como é um megalomaníaco e está ali para defender a sua própria pele e para ficar eternamente no poder não quer saber se os recursos são felizes ou infelizes pobres ou ricos ou se têm que ir para a guerra ou não obviamente que vai continuar sempre todos os especialistas que conhecem bem o terreno e que conhecem a psicologia russa e ucraniana dizem não há outra maneira de confrontar Putin exceto pela força é a única forma que ele conhece e portanto na minha opinião eu acho que nós não temos agora a volta a dar se não obviamente confrontar indiretamente sem entrada na NATO confrontar até à derrota da Rússia até à retirada final não há outra maneira porque não vai ser com concessões que ele não vai ele não vai parar essa é a minha conclusão depois de falar com muita, muita gente com relação ao passado mais para trás ainda eu acho que a questão não é nós dizermos sim senhor não há inocentes claro que não há inocentes todos os países cometeram crimes horrorosos durante a sua história e nos últimos milhares de anos toda a gente foi escrava de toda a gente já havia escravatura antes da colonização Portugal cometeu muitos crimes seguramente os Estados Unidos comete muitos crimes mas vamos lá ver não podemos relativizar a mim o que me faz impressão é a relativização que se faz do estilo não há liberdade de imprensa na Rússia ah mas na Europa também não há bem ou nos Estados Unidos também não há bem porque a Fox News é controlada ou não sequer é controlada não é que não tem nada a ver ou quando as pessoas dizem agora é a Ucrânia mas então e vocês invadiram o Iraque não desculpe não tem nada a ver no Iraque havia um ditador que sacrificava também o seu povo e que se recusou a deixar os inspectores das Nações Unidas entrar para ver se havia armas de destruição mas sim só não se ele tivesse deixado entrar os inspectores não tinha havido invasão nenhuma porque não havia razão para invadir olha para a Líbia olha para a Tunísia olha para não tem nada a ver com todos melhores com todos melhores desde que a gente entramos e fizemos o que fizemos e te verás vamos lá ver a culpa não é toda do Ocidente os povos os próprios povos têm o direito a decidir o que quiserem e eles é que trouxeram os problemas para si próprios portanto eu não estou aqui sequer a discutir para já eu acho que não há comparação entre a qualidade de direitos humanos direitos de propriedade individual direitos de liberdade de imprensa etc entre o Ocidente e quase toda a resto do mundo se a vida deles é assim why do we sometimes get involved e depois olha é como Sérvia as vezes começamos a bombardear a Síria inteira agora vêm de barcos morrem de barcos etc mas isto é uma questão de dizer assim mas nós somos iguais aos outros eu acho que eu acho que quando a gente faz alguma coisa assim eu tinha muito mais eu tinha muito mais interesse em dizer olha Damascus fica um sítio que não vai haver guerra quem quiser foge para lá and we will support a cava over Damascus but we're not going to não vamos entrar porque depois quando começam a fugir de lá eu também fugia eu também entrava num barco e tentava chegar lá esse não é o ponto ninguém está a dizer que o Ocidente não comete erros por interesse por moralidade que não faz sentido por várias razões no meu ponto de vista por dinheiro we do a lot por dinheiro mas a questão é e os outros não fazem por dinheiro os outros são melhores os outros não fazem crimes de guerra ainda piores número um em última análise deixa-me só acabar em última análise é assim eu estou na Europa eu sou europeu e eu pelo menos com o resto dos europeus e dos americanos sei que não me querem matar portanto eu acho inaceitável que nós próprios europeus estejamos sempre a dar tiros nos pés porque se você diz assim então olha vai para a Rússia talvez sejas mais feliz lá é porque em última análise eu ao menos dentro dos europeus eu sei que os noruegueses não me querem matar eu não posso ter uma coisa dos russos faremos que não acho que às vezes há uma certa falta de noção de nós estarmos sempre a criticar-nos a nós próprios ninguém disse que nós somos perfeitos a ideia de alemães a matar-nos a gente já fez também a nossa clara eu sei que claro eu sei que claro é que eu prefiro viver porque quando as pessoas dizem assim não a China é que é porque tirou não sei quantos milhões da pobreza ok fantástico vais viver para a China não tens direito a ver nada não é isso que eu estou a dizer eu não estou a dizer para a China eu estou a dizer que às vezes não vale a pena a gente eu acredito que aquilo que tu disseste é o que eu disse havia de ter sido very clear and precise message não foi dada porque a gente não tinha ninguém que deu essa mensagem porque a gente coisa e quase até ao propósito de começar uma guerra porque faz dinheiro quando houve agora uma possibilidade de paz houve uma possibilidade de paz a gente não fechamos a paz quando o Boris Johnson estava lá e agora olhamos para o que está a acontecer temos empresas agora na Alemanha producing ammunition através tudo fomos contra tudo até a gente está a ter que mandar o nosso exército todo os nossos dois tanques de leopardos para lá também já tínhamos dois e um não funcionava bom vamos lá esta temática é controversa e dava aqui pano para mangas vamos avançando seja como for a situação não está parece que não está para resolução rápida vamos ver como é que serão as cenas dos próximos capítulos Tim trazias-nos aqui um apontamento sobre o Estádio da Luz eu acho que vou continuar com o que é vermelho pode não ficar contente com os comunes continuam já vi eu trouxe isso porque pensam que eu não sou de futebol eu estive lá a ver uns jogos contra a Boa Vista e o estádio naquele dia teve lá os digitais todos em força o som em força e vou dizer que é mesmo agora um dos estádios mais lindos até vou dizer que foi o estádio mais lindo que eu já vi porque tudo está certo não é como nos Estados Unidos o Acrã é grande demais e uma pessoa nem consegue olhar porque a luz é burning está tudo perfeito acho que foi espetacular o que eles fizeram o som a história tudo aquilo foi powerful foi mesmo mesmo powerful e só queria dizer que como pensam que eu só olho para o rugby mas também vou ver futebol parabéns porque it's really powerful é muito muito bonito ver aquilo e desde que uma pessoa entra lá é mesmo um estádio da luz Glorioso está Glorioso joga hoje para a Champions League com o Bruce só vou erro que seja um grande jogo e que vença o Benfica vamos saltar para a Startup Inovações Nuno Silva estamos a abrir a caixa de Pandora ou não com o chat GPT realmente nunca soube falar tanto em chatbots como agora não é? mas o que é facto aqui é que o chatbots é apenas um instrumento front-end da inteligência artificial que nos pode levar aqui se calhar ao ressurgimento não é? das leis da Asimov não sei se vocês estão relacionados com isso ou não mas este escritor há muitos anos atrás fez três leis em que eu vou rapidamente enumerar ou seja um robô não pode ferir um humano por inação nem permitir que o humano sofra algum mal a segunda lei é um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei e a terceira um robô deve proteger a sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei porquê que isto é importante? é importante porque nós já começamos a ver para além do do correto e puritano chat GPT já existem várias variantes como vocês já ouviram falar nomeadamente a variante Dan ou a variante Sidney que por exemplo uma das coisas que a Sidney disse provocada por um jornalista do New York Times foi que basicamente ele queria queria que estava quase a exigir que o jornalista deixasse a sua própria a sua própria esposa não é? e que para ele se calhar não seria importante a própria raça humana existir bom o que é que acontece aqui o que acontece aqui é que realmente estes fenómenos de inteligência artificial se forem aplicados a um front-end um bocadinho mais agressivo do que um simples chatbot se calhar poderíamos ter aqui um problema do caraças ora vejamos por exemplo uma coisa que fizeram um teste com a força aérea chinesa em que um piloto em 90 segundos em um piloto ou seja um piloto em inteligência artificial vamos lá podemos se calhar que se chamar um robô embora não seja se calhar a nomenclatura correta abateu um piloto em 90 segundos com o mesmo tipo de avião com as mesmas armas com tudo igual em 90 segundos a inteligência artificial deu cabo de um piloto super experiente da força aérea chinesa bom se nós começamos aqui a ver estas situações se calhar era bom alguém ou um conjunto de comissões ou a DARPA ou seja quem for uma entidade mais de high level começar a definir onde é que é os limites ou não destas coisas não estou a dizer por isso que eu sou um progressista e um early adopter que se limite a própria tecnologia mas tem que começar a ver aqui regras bem claras de onde é que é a fronteira de utilização da própria inteligência artificial daí a minha questão será que não estamos a abrir aqui uma caixa de Pandora por isso mesmo muito bem é um sucesso mundial imagino que Stefan Moraes e Tim todos os pitchs que vocês ouvem nas últimas 3 semanas tenham inteligência artificial no meio do pitch não é? nós somos a aplicação Uber para não sei o que com AI pronto agora é todas as AI é todas as startups estão é com blockchain e NFT ah agora o blockchain e NFT já está a ficar a demodê agora é só AI ou se for blockchain e NFT tem que ter AI também senão não vai ter tração Stefan data for deals quem são? ora exatamente inteligência artificial ou seja data for deals aí está agora está bingo em tudo que é AI Texas more Texas portuguesa que já está agora em operação por exemplo no Santander quem tem a app do Santander já pode usar que é o seguinte quando nós todos fazemos compras os nossos dados das compras ficam registados nos bancos não é? nós comprámos uma barra de chocolate no pingo doce pronto e portanto ele sabe que nós comprámos fizemos compras no pingo doce esses dados todos de uma forma genérica representam um certo padrão de compras e um certo padrão de preferência de marcas e portanto a data for deals o que faz de forma anónima de forma a respeitar o GDPR e por aí fora é quem vai é uma aplicação do seu banco vai passar a ter ofertas de descontos em coisas que a data for deals acha que a pessoa quer ver por exemplo se a pessoa vai sempre ao pingo doce pode haver uma uma campanha qualquer do continente que com um desconto para as pessoas passarem a ir para o continente ou pelo contrário ser do próprio pingo doce ou se a pessoa está a comprar anda a comprar coisas para desporto vão aparecer mais coisas para desporto portanto é no fundo é a inteligência artificial a olhar para todas as nossas transações mais uma vez de forma anónima porque não é não tem os nomes e apelidos das pessoas e não tem intervenção humana e a fazer recomendações para que a pessoa possa ter descontos e possa ter cashback e por aí fora e depois obviamente o business model é ter a data for deals recebe uma parte dessas compras quando a pessoa compra qualquer coisa e o banco também recebe uma parte dessa coisa aliás já existe uma empresa desta natureza nos Estados Unidos que está cotada na Europa não existe nada e portanto foi criada em Portugal nós fomos os primeiros os primeiros investidores institucionais e estamos muito contentes com a empresa e com o progresso e estão quase todos os bancos portugueses já e alguns estrangeiros a assinar contratos para que a tecnologia da data for deals que usa a inteligência artificial de uma forma responsável possa beneficiar toda a gente e ao cabo com descontos que as pessoas podem utilizar mas eu estou de acordo aqui com o Nuno eu acho que estamos a atingir um ponto em que vai ser difícil a determinada altura não haver perda de qualidade para os humanos logo à partida com perda de empregos porque eu posso-vos dizer que em algumas das nossas empresas os programadores tarefas que demoravam algumas semanas a serem concluídas pelos programadores agora são feitas em horas o que é que isso vai significar que vão ser precisamente os programadores portanto basicamente não é só a questão de as máquinas substituem operadores nas fábricas não, não agora os operadores das fábricas são os programadores são também as pessoas de marketing para os quais sinceramente agora fazer um teste fazer um press release é feito com o chat GTP eu posso-vos dizer que os nossos press releases a versão inicial são todos feitos já há algum tempo com a inteligência artificial e depois a nossa equipa uma pessoa que faz isso em super part-time só pega nos testes que foram feitos em inteligência artificial e dá-lhes uns toques e portanto eu acho que vai haver uma perda qualitativa e significativa de emprego qualificado ao longo dos próximos dos próximos anos e isso causa-nos eu já nem vou na opção Terminator não é? em que há uma singularidade e os computadores arrasam com a raça humana não vou para aí ou seja a questão é o que é que nós vamos fazer com tantas pessoas que vão ser obsoletas mesmo as muito qualificadas por exemplo diagnósticos médicos não há dúvida que um computador vai saber muito mais fazer olhando para radiografias de cancro no pulmão muito rapidamente vai saber identificar um cancro no pulmão em vez de ser um especialista humano não é? e portanto vai haver muitas tarefas vão requerer muito menos gente para atingir resultados muito melhores basta ver essa questão do caça e contra um caça artificial de inteligência artificial portanto é um desafio da humanidade o que é que nós vamos fazer e como é que vamos pagar essas pessoas todas para não trabalharem e quais são as consequências que isso tem vamos imprimir dinheiro vamos imprimir dinheiro mas eu primeiro primeiro estou contente que há o Dots a For Deals que eu já não conseguia entrar num banco já não entrava há muito tempo mas quando entrava se tinham lá Vista Alegre à venda e relógios à venda não sei se lembram disso mas eu vinha cá e moedas e coisas amazing e depois queriam que comprasse e o meu pai tinha que sentar ali e ouvir aquilo it was crazy mas ainda bem que o Dots for Deals faz isso directly online e mostra a tecnologia é assim eu não estou so worried do chat do AI porque é verdade o Stefano agora olha eu tenho dinheiro de vez que pagar software designers vai se calhar para mais research ou vai fazer mais outras coisas que se calhar it will help quando eu vejo aquele comboio que agora bateu na Grécia and it was a human error se estava lá o meu filho I wouldn't you know that's what I think que há muito bom a ser feito e como o mundo quer um universal income olha it's another step para chegar aí porque eu também não sei como é que vai chegar mas I do see todos querem para ir universal income socialism is awesome todas essas coisas então I don't know e vamos ver mais futebol e vamos I don't know mas eu acho que vem a vir outros empregos daí vai vir outras coisas e pessoas a massagem ainda vai ser dada por uma pessoa and this and that and a doctor maybe will look at all the AI escolher e tu ainda vais ouvir e eu acho que a gente também vamos treinar as pessoas por coisas diferentes então I'm not so good ainda por mais que agora é super difícil de arranjar pessoas para trabalhar maybe there will be a few software designers que vêm trabalhar em outras coisas I don't know mas é verdade tudo pode ir para o mal obviamente tudo pode ser terrible mas também e quando eu vejo para nós o AI na educação a gente consegue agora começar a dar um estudo específico a alguém com special needs and that's amazing a gente consegue ver se ele gosta se está a fazer bem dar mais input e de um momento para o outro ele produz 60% 70% mais numa semana porque ele está a ter o que gosta e faz o que gosta and that's amazing então há coisas positivas mas como tudo muito sem equilíbrio e muito de uma coisa às vezes não é bom eu só não quero em mais taxas on top of something porque can't be common taxas AI taxas vão ter que criar de certeza vão ter que criar vão calcular o número de postos de trabalho perdidos e vão aplicar uma taxa em cima do AI Tim para terminar esta secção o robot o robot é que podia pagar a taxa no que produz como uma pessoa mas o AI se vai fazer o trabalho pelos outros vai ter que ser taxado o robot paga a segurança social dos empregados e vai para a segurança social não fica velho está sempre a pagar a gente morre e obrigado ao robot então há systems há systems para isso Tim é que estudos mostram que sim é verdade que perdem-se uns empregos criam-se outros mas há uma porcentagem relativamente grande das pessoas que perderam o emprego que não se conseguem adaptar ou seja a tecnologia cresce tão rápido eu por acaso não é se não é o meu medo o meu medo por acaso e acho que a tecnologia deve avançar e deve ajudar o médico a diagnosticar o cancro com maior velocidade se calhar não são precisos 10 médicos se calhar só é preciso 1 e eu contigo até de certa forma até concordo com isso diz que os usados sejam melhores e mais positivos e mais céleros porque se acaba por salvar vidas por exemplo o meu medo aqui é a barreira é a fronteira porque vimos o caça a destruir em 90 segundos um caça conduzido por um humano acho que tem que ver aqui é fronteiras para a parte evil da coisa não se alargar não vai ser quem tem o melhor AI contra o melhor AI e essa é a parte que me assusta o piloto está cá em baixo a ver e a gente está a fazer betting on bet click a gente qual é que vai ganhar faz bet muito bom Tim como é que funciona eu queria trazer agora um tópico que não vamos discutir vamos lá só concordar com isso aqui está o Harvard Business Review this is the Harvard business review está validado já um successful startup founder é 45 and they've got like lots of graphs e passa aqui tudo but os highest performing companies que depois empregam mais gente produce more shareholder value or started by founders in the age bracket of 45 até a idade dos 57 where they grow etc etc depende também algumas industries as industries mais a ver com technology a volta dos 42 ótimo estou na idade certa mais a todos ok depois obviamente aquelas menos sexy como biotech e oil é 47 por cima então essas tem que ser o old school mesmo que ainda quer pôr gasolina no carro que vai para isso mas é super interessante a gente ver isso e que ainda acreditaram no estudo deles que os vices acreditam que não que é os jovens que têm mais mas que depois em statistics e tudo it's not são pessoas como nós os jovens aqui you know more é então para quem ainda não começou um startup it's never too late e agora tem uma oportunidade que tem um better chance né um better coisa e é tudo como experiência é tudo a ver com you know e o graph é mesmo eu não sei se consigo por aqui mas o graph dos young o success e o growth rate dos jovens comparado com a nós é nossa idade isso é amazing ok ok it's really serious então just go and google this no no como é que é aqui no business Harvard review research the average age of a successful founder startup founder is 45 ok ou podem também tem no meu linkedin ou podem no meu linkedin não pode sempre ser young people making us feel old não há como negar isso não há como negar isso não há ai que ainda faça a nossa experiência muito bom bom vamos fechar aqui com as nossas recomendações culturais começamos com Stefan Poraes o que é que o que é que queres recomendar este mês olha é um livro espetacular do Nouriel Rubini que foi um dos economistas que alertou para para a grande crise financeira de 2008 e que na altura ninguém o ouviu é um livro que é o Megathreats em que ele resume de uma forma brilhante e simples os grandes desafios do futuro que vão desde obviamente a emergência climática até o problema demográfico o problema de uma nova guerra fria nomeadamente entre os Estados Unidos e a China ou entre o Ocidente e o resto o problema das dívidas soberanas fora de controle a começar pelos Estados Unidos mas todos os países têm dívida a mais como é que isso se resolve e muitos outros é um livro não é assim provavelmente um livro otimista assim da pessoa contente com o que se perspectiva mas dá uma perspectiva dos desafios que estão que as próximas gerações e que nós próprios que ainda estamos vivos o que é que nos espera nos próximos anos e décadas aliás nós temos que começar a ter aqui um sponsor a ver se a FNAC ou a Amazon tem que patrocinar porque a gente estamos fartos de recomendar livros eles devem estar fartos de ganhar dinheiro Stefan Moraes Stefan não Tim Vieira quem é que tu tens para aconselhar a nível de cultura este mês eu trouxe um livro para não pensarem que eu leio não leio mas um devotional book que é um devotional book escrito por o John Maxwell is a Christian businessman mas o que é fixo disso é que não precisas ler muito é uma página por dia but it's a leadership one então super simple só para ver aqui algumas se eu virar aqui as páginas and you read what it is it goes invitation to lead e fala um bocado nisso grow a leader and grow an organization and then if you go in your footsteps take don't take yourself too seriously for qualquer leader isso é importante mostra a capa mostra a capa do livro etc então leadership leadership promises for every day by John Maxwell and super easy e é uma daquelas coisas não é old school super old school e para tudo que mete medo aqui até tira um bocado desse medo porque a gente vê que já foi difícil desde os anos da bíblia it really was you know and as vezes é mais difícil saber que you know no tempo deles não era AI mas veio o printing press que conseguia dizer muita coisa e que não era bom e depois veio outras coisas afterwards então yeah it's just a easy book to read uma página por dia and you get there no fim de 360 dias 65 dias sorry nice Nuno olha este podcast trago um documentário da Netflix chama-se De que é feito um líder eu especialmente gosto muito de assistir a documentários e biografias e essas coisas muito nerdies mas este por acaso vê-se muito bem não é nada nerdy ele basicamente aborda aqui algumas pessoas que são consideradas líderes por exemplo a Ruth Winsberg a Greta Thunberg o Brian Stevenson mesmo o próprio Jacinda Ardern da Nova Zelândia e outros e é interessante porque eles basicamente fazem uma abordagem a essas pessoas para contarem alguns episódios que são interessantes na vida dela e de que forma é que essas pessoas através da sua capacidade de liderança conseguiram fazer mudanças incisivas mesmo no próprio mundo que as rodeavam e até no mundo no mundo em geral aconselho toda a gente a ver vê-se muito bem quando se está ali a comer um um donutzinho e um copo de leite está-se ali a ver aquilo maravilhosamente e até nos ajuda a inspirar para quem sabe termos algumas ideias para mudarmos o mundo um bocadinho aqui à nossa realidade e à nossa volta muito bem pessoal olha concluímos mais um episódio da série Fundadores com Nuno Silva Stefano Moraes e Tim Vieira já sabem se tiverem uma casa de veluta façam um contrato da TV Cabo água, luz e gás deixem a luz acesa para não nos levarem a casa e encontremos-nos na próxima semana um abraço fiquem bem um abraço a todos um abraço o Oceano Azul natural alguma fonte de rendimento esta questão das criptomoedas é muito grave todos a ganhar um bocadinho mais até a próxima